É um domingo de verão, estou pensando em me banhar na Ponta Negra Se não quiser eu posso dar uma chegadinha no famoso Tarumã Visito o Parque 10 e vou chegando até a ponte da Bolívia Menina quando eu entro nessa onda esqueço até do amanhã Tu e o negro de barquinho vou curtindo o panorama da cidade Areia branca e água preta é alvinegra dessas flores eu sou fã Resolvi falar pra quem não visitou e conheceu Manaus Tô dando a dica que resolve logo que tua alma vai sair do caos Resolvi falar pra quem não visitou e conheceu Manaus Tô dando a dica que resolve logo que tua alma vai sair do caos A zona franca, colorida e tentadora vai prender o forasteiro Mas não esqueças de comprar a tua cuia pra tomar um tacacá Convida a morena cor de jambo do sorriso mais frejeiro Cuidado meu amigo, muita calma vai com jeito e devagar Pela estrada colorida pelas flores meu amor vai me levando No Vivaldão eu vou pegar um futebol e meu domingo completar Resolvi falar pra quem não visitou e conheceu Manaus Tô dando a dica que resolve logo que tua alma vai sair do caos Resolvi falar pra quem não visitou e conheceu Manaus Tô dando a dica que resolve logo que tua alma vai sair do caos É um domingo de verão, estou pensando em me banhar na Ponta Negra Se não quiser eu posso dar uma chegadinha no famoso Tarumã Visito o parque 10 e vou chegando até a ponte da Bolívia Menina quando eu entro nessa onda esqueço até do amanhã Do Rio Negro de barquinho vou curtindo o panorama da cidade Areia branca e água preta e alvo e negras essas flores eu sou fã Resolvi falar pra quem não visitou e conheceu Manaus Tô dando a dica que resolve logo que tua alma vai sair do caos Resolvi falar pra quem não visitou e conheceu Manaus Tô dando a dica que resolve logo que tua alma vai sair do caos Tô dando a dica que tem que fazer logo que tua alma vai sair do caos Tô dando a dica que teu amor vai sair do caos